Cerca de 40 mil pequenos e micro agricultores serão beneficiados, presidente Michel Temer, com essa iniciativa que V. Exª toma no dia de hoje. Mais um passo que V. Exª dá para aproximar esses homens e essas mulheres sofridas do convívio digno da sociedade brasileira. E temos por último, presidente, uma reivindicação, que não é minha, é uma reivindicação de todos nós. Hoje à tarde eu tenho o privilégio de receber os governadores na discussão do Pacto Federativo e eu tenho certeza que um dos itens, pelo menos dos governadores do Nordeste brasileiro, é na questão do FNDE. Nós temos dinheiro suficiente no Banco do Nordeste, cerca de 27 bilhões de reais disponíveis, que podem ser, ministro, utilizados para alavancar o desenvolvimento da indústria, do comércio em Nordeste brasileiro. Então essa talvez seja uma das reivindicações da próxima pauta que temos com os governadores do Nordeste e com o presidente Michel Temer. Eu tenho a convicção de que a V. Exª está no rumo certo. Eu tenho a convicção que nos últimos anos ninguém fez pelo Nordeste brasileiro o que V. Exª tem feito nos últimos dias. A V. Exª tem feito nos últimos dias. Obrigado.